Só para você responder e deixar como meia informação também, alguns portais colocam o Merentiel em negociações avançadas com o Bo. É isso que eu queria colocar, perfeito. Então, assim, para quem estiver chegando agora na live, pedir o like de vocês, a gente está no meio da live, então, quem estiver chegando aí, recebeu notificação atrasada, deixa o like, mas aí alguns portais estão colocando. É que a pergunta dele não é para onde só vai o Merentiel, né? Mas fala aí, Logo. Por que ele não desistiu do Merentiel? Não desistiu do Navarro e desistiu do Merentiel? Para mim, ele não desistiu do Merentiel. Ele só não está colocando o Merentiel por conta disso que você está falando, das propostas que devem chegar para ele, tanto do Danilo quanto do Merentiel. Aquela famosa foto que aparece lá quando ele está lá na academia, o Merentiel e o Danilo fora do elenco, para mim, não é que ele desistiu. Ele sabe que o Merentiel está em vias de ser negociado, simples assim, tá? Não acho que ele não desiste de ninguém. O Abel não desistiu. Eu até gostaria que ele desiste, porque eu acho que o Navarro não tem mais jeito. Mas ele não desistiu nem do Merentiel, nem do Navarro. E quem tiver nesse grupo, ele vai até o final. Para mim é isso. E só para concluir também, caso aconteça a negociação do Merentiel com o Boca Juniors, o lado positivo é que a gente vai passar a ter certeza quem é o Merentiel, né? Porque assim como o Navarro está tendo a oportunidade de jogar no Palmeiras e mostrar que ele pode jogar no Palmeiras, o Merentiel indo ao Boca, acredito que é um clube que possa oferecer para ele alguma visibilidade para a gente concluir quem é o Merentiel. E aí é claro que os detalhes da negociação, o Palmeiras vai tentar, acredito que vai tentar concluir com empréstimo, com possibilidade de compra e pagamento integral de salários por parte do Boca, tá? Mas aí a gente, se não for isso, depois a gente atualiza no ao vivo. Alguém quer completar aí do Merentiel? Eu. Não, do Merentiel. Vai lá. Não, do Merentiel não, mas só colocando aqui, eu acho que fecha a janela o quê? Agora dia 31, dia 1º, eu acho que fecha a janela para a contratação na Europa, na Europa, então tem esse ponto também que... Então,